E para evitar acidentes domésticos, principalmente com crianças, no mês de outubro, o principal agrotóxico utilizado de forma irregular como raticida doméstico, o chamado chumbinho, foi banido do mercado brasileiro pela alta incidência de intoxicações e também de envenenamento de animais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto é responsável por quase 60% dos 8 mil casos de intoxicação relacionados ao chumbinho no Brasil todos os anos.